Escolas em tempo integral, pedido antigo de pais que são atendidos na rede municipal e as escolas já começaram a se adaptar a esse novo sistema. O Salso Kinder tem todos os detalhes, são algumas escolas que já começaram com esse novo sistema, né Kinder? Boa noite. Exatamente, Samuel Sintra, mais uma vez boa noite a você, a toda a nossa audiência que nos acompanha no canal 23, YouTube e também pelo Facebook. Três escolas municipais iniciaram as aulas em período integral através do programa de tempo todo, da Secretaria Municipal de Educação. Das 7 da manhã às 4 horas da tarde, estudantes das fases 1 e 2 da EMEI, Isaura Cunha Nunes, no Leporace, a EMEB José Mário Faleiros, do Jardim Aeroporto 3 e também a EMEB Fausto Alexandre, do Jardim Santa Bárbara, tiveram aulas das disciplinas já existentes e oficinas curriculares diferenciadas, como aulas de inglês, cultura e tecnologia. Durante todo o período em que estiveram nas escolas, as crianças tiveram 4 refeições completas, café da manhã, vitamina, almoço e lanche da tarde. A expectativa, Samuel, é que na primeira quinzena de abril, outras 4 escolas também iniciem atividades em tempo integral. São elas a EMEI Maria de Ludes Lima Pelizar, do Jardim Aeroporto 2, a EMEB Paulo Freire, do Jardim Aviação, EMEB Nair Martins Rocha, da Vila Santos Dumont e, por fim, a EMEI Isanil de Paludeto, no Centro, o que beneficiará, Samuel Sintra, no total, 431 alunos da nossa cidade. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando a evolução e o aumento dessas escolas em tempo integral.